Opa, quer comprar Crystals Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. E aí meu caro, tudo bem com você? Comigo tudo ótimo, casual aqui trazendo mais um videozinho pra vocês. Seguinte, ritual clássico toda vez que vira o banner e vocês já sabem muito bem disso. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, deixa um likezinho pra tá ponhando o trampo, tá bom? Cês sabem que dá muito trabalho fazer vídeo giros em banner, né? De uma forma que eles ficam divertidas, tá? Comente aqui embaixo em quem você vai tá rodando dessa atualização ou se vai tá rodando em um personagem futuro. E sim, bora lá ver se o pessoal vai ter sorte de tá coletando a sua derria ou o seu menino sino, né? Na verdade, pegando, coletando, nossa, é porque coletando eu tô emendando com o negócio dos cheiros aqui, ó. Que eu já tô passando o rodo e pegando os nossos tão sonhados cheirinhos no banner. Sim, bora lá tá trocando ideia com o pessoal do Discord. Bom, gente, dá um alô aí. Olá, rapaziada. Vamos lá. Bom, a gente vai começar com o Don Quixote. Don Quixote, meu lindo. Eu quero ver você gastando. Eu quero ver você gastando. Vamos lá, meu rei. Quanto é a sua situação pra nós? Como que tá? Não lembro agora. Vixe. Tá no garantido. Vambora, então. Só dali, meu rei. Vambora, vambora. Vê se você vai ter sorte de pegar ela. Já deu o primeiro dali de 10. Vamos ver se vem um Bennett aí. Ô, mas Bennett nesse banner foi troll, hein? Foi complicado, hein? Mas, tipo assim, o pessoal vai gastar? Não, não vai. Por quê? Porque ninguém liga. Não, tem uma galera que liga, vai. Irmão, você vai tirar da DR e tá falando que ninguém liga, velho? Qual foi, mano? Porque eu sou um realista, cara. Depende, velho. Se você gosta do boneco, só vai, tá ligado? Veio nada. No caso, tu não tem mais 10 tiros ali, não. Eita, caraca. Travou aqui pra nós? Congelou? Não veio nada? Nada. Olha o porrete da razão aí que você tinha falado aquele dia, Zé. Porrete da razão. Parece mais uma clava do que realmente um espadão, tá ligado? Não, é uma clava. Tipo assim, deve ser clava da razão. É, clava da razão não faz mais sentido. O pior é que não é mais porrete da razão, né? Pacificador. Eu gostava mais do que ele. É, bem mais legal. Tipo assim, agora virou um pacificador. Agora é o chorinho, né? É. Meu Deus do céu. Ô, mas o nome porrete da razão era muito superior, velho. Mas é aquilo, né? É mais ché, né, cara? Você acha que não era porque soava agressivo, não porrete? Não. Então as coisas que mudam de uma forma meio idiota, né? Tipo, o corredor de fogo, né? Virou o atravessador de fogo. É, acho que era corredor de lava. Virou o atravessador de fogo. Sim, era corredor de lava, perdão, perdão. O meu consagrado não veio, velho. Infelizmente. Vamos lá, conte sua situação pra nós, meu rei. Olha, veja bem. Eu fui uma das pessoas que viu a live da 3.5 e ficou assim... Como é que eu posso dizer? Pistolaço com a sacanagem que a Miró fez com essa coisinha linda aqui, ó. É, na verdade, não foi só você, não foi uma porrada de gente também. Muita gente. É fé em Deus, nas crianças da favela, e seja o que Deus quiser, amigo. Vambora. Lembra que pode se tornar por... Ah, meu Deus do céu. Mano, sabe, é fogo, velho. Que ama, tem quatro deixo. O olho da decepção. Que ama, olha aí. É agora, hein? Mano, eu queria ter a sorte. Não ser num diluke, é lucro. E se for, esse aqui vai ser o segundo pace, vai ser o segundo cinquenta e cinquenta que eu perdi na minha vida. Não, cara, eu acho que não vai ser. Não, se faz por tudo, você vai ganhar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, você vai ganhar. Ih, olha lá, já apareceu o T4 do evento. Me ajuda, por favor. Um, dois, três e... Boa, moleque. É aí que tá a pergunta. Você ganhou o T4 do 50. Eu tento ter seis tiros. Eu posso tentar ou dar tiro nela ou na arma. O que vocês sugerem aí? Vai na arma, tenta ir na arma, então. Qualquer um desses que você pegar é lucro. Muito lucro mesmo. Não, eu já tenho essa porcaria aqui. Você já tem? Então não é lucro, não. Meu Deus do céu, velho. Ô, mas aquela arma é boa, cara. Qual foi? Ah, essa arma é muito boa, velho. O tanto de taxa crítica tem que ser empanturrado aí. Misericórdia é muito bom. Vai virar um T4. Mais fácil de maximizar a cola. Mas aquele negócio, vale a pena você gastando por isso? Meu amigo, um olho da... Ah, meu Deus do céu, velho. Um olho da... Tá de sacanagem. O pior é que ele pegou um olho da decepção no banner normal, tá ligado? Dos T4, velho. Eu vou dar um último. É o banner da decepção completa, cara. O último tira no sino. Fé em Deus. Sem condições isso. Daqui a pouco ele atira no sino e brilha dourada. Ah, o que vai ser? Um banner? Olha, brilho roxo, ó. Beidou. Tá nem no banner, velho. É boa, pelo menos, pô. Eu tenho uma maldição. Ela tava no banner passado, ela. Não, eu sei. Eu tenho uma maldição. Isso tornou um tirão, né? Não, é assim. Só um momento aqui. Pera, eu tenho uma maldição com a Beidou e com o Xingqiu, velho. Eu achei que tava com mais consolação. Tá C27. Agora deixa eu pegar só a minha derra aqui pra... Seu Xingqiu tá C o quê? Meu Xingqiu tá C27. Tanto que eu peguei ele. E se eu te falar que minha picoleta tá C45, tu acredita? Olha aqui a mulher que dá 10 caridano. Olha que coisa linda. Maravilha. Depois do casinho vem o chão. Muito bom, meu rei. Obrigado. Bom, vamos lá, gente. Quem é o próximo? Depois do casinho vem o chão. Mas quem foi agora? Foi de lá, pera. Eu estou no pitch 65, 67 com 107 tiras. Caraca, o moleque veio com duas AK carregado, tá ligado? Rapaz. Mais um dá-lhe de 10 aí já deve brilhar já. Vamos lá. Vamos lá, hein? Se não vinha, é azarado, velho. Se não vinha, depois vem. Eita, não veio. É, se não vinha, depois vem. Vamos ver se vinha um... Caraca, até agora... Mano... Ah, sim. Eu ia falar, mano, até agora não entrou com o Bennett, velho. Tinha mais... Já tem C6, ó. Pra mim, só vai ser bom que você acolhe, pra mim, se eu ver honesto. Sim, pra mim também. Cola aí, quer a constelação dela? Não, eu tenho duas C6. Ah, olha aí agora. Por favor, que tenha 10. Seja 10, por favor. Vamos ver se vem. Esqueça o casual. Nossa, mas na cara sim, tá ligado? Muito bom. Vai cair mais uma. Muito bom. Ô, uma pergunta. O que vocês acham? Vale mais a pena correr atrás de uma, sei lá, uma C1, uma C2? Sei lá, ir atrás de arma. Eu acho que é arma. Vai na arma, cara. Constelação, você pega um dia no mochileiro. Um dia você pega no mochileiro a constelação. Essa arma aí, ninguém sabe quando vai brotar. Essa dela, principalmente. Beleza, são um mais. Se você pegar uma bácula das areias, também é muito bom. Essa arma é muito boa, velho. As duas são muito boas. Tá uma situação muito boa. Esse banner de arma tá muito valendo a pena. E ali tem uma arma 4 estrelas maravilhosa pro Bennett. Brilho do Beco. Até o Milk vai tirar no banner de arma depois. Ele? É, mas por não... Vamos lá, vamos lá. Com a gente lá depois, é parado. O quê? Eu tenho que abençoar o Milk ainda. É o brilho do Beco. Ai, cara, eu queria tanto essa arma. É legal. Eu tô cogitando atirar no banner só pra pegar uma dessas, cara. Dá um tiro de 10. Não vale a pena tirar pra fazer isso. Não, é por coleção. Eu não tenho nenhuma dessas. Eu não tenho nenhuma arma dessa. Mas desde o começo do jogo. Tipo, mó cota. Desde 1.0 eu não tenho essa arma. Eu também não, cara. Desde quando ela veio pro banner e tal, entendeu? Tipo assim, a única arma que eu vou pegar a arma mesmo foi duas vezes. Foi na Narrida que o pessoal atormentou eu pegar. E eu peguei a arma dela mais cedo. E na Rotal que eu peguei a Bácula. Duas perdição. Vamos lá, já tá indo pro 50. E agora brilha, hein? Agora veio. Moleque, é agora. Qualquer um que vai ser bom. Barco dos aéreos incandescentes ou a outra. Não, tomara que barco. Barco dos aéreos incandescentes. Estou aqui mesmo. Estou feliz e p***. Não que essa arma seja ruim. Ela é muito boa também. É que não disse. É 44 de taxa, velho. É, isso é. Tem sino ou não? Sino, tenho. Eu só não uso. Ah, boa. Boa. Já tá com o boneco e a arma dele. Dá pra precisar nos caílo. Olha o caçador do beco aí, ó. A espada que você queria pra botar no beco. Ó, obrigado. Ah, brilho. Rezou. Ah, que inveja, velho. Nossa. É, brilho do beco. Ela tem muito ataque básico. É 620. É muito boa. Dá pra dar pra tudo. Dá um dado de 10 ali, ó. Aê, boa. Ai, ajuda. Só bora. Please, please. No véio. A Candance. Nossa. What? Do nada. É que a derra chamou ela, né, cara? A derra vem com o low, vem cá, Candance. Verdade, verdade. É, eu sei que o low. Não, a derra chama de low. Ah, mas também, né, cara. Mas, no caso, aí, como é até 4, né, cara? É a Candance. Pô, o pior é que até a miroi, né, fortaleceu o chip das duas na arte lá, né? Mas, ao mesmo tempo, também fortaleceu o chip da derra, né? Porque apareceu também no trilho da Candance com a derra. A quinta apareceu no trilho da derra. Não, mas o chip é a nilou e derra, cara. Calma lá. É medita, né, cara? Que isso, cara? Olha lá, ó. É mais mentira? Não, não. O caçador do beco de novo. Uma espada. Uma espada, cara. Pô, só veio uma, velho. Eu sei que você acabou, mas pode falar uma coisa? É muito bizarro você parar pra pensar que essa porra é só um favorzinho pintado, não? Sim, cara, é muito parecida. Essa arma é boa. Não é parecida, não é o mesmo modelo, só não dá uma pintura. Essa arma é boa, é sério? Ah, a espada, sim. A espada é legalzinha. Pô, tu, caraca. Mano, olha a arma que ele tá usando no Bennett. Poxa, que isso. Cara, é bonita, cara. É o mesmo. Não, é basicamente... Isso aí foi de ter uma sorte. Que eu... Pô, por que não? Vou dar um tirozinho no bando de arma. Vai que... Cara, tu tem uma espada de jade no nível 1, velho. Que frustração que eu tenho. Meu Deus, ele tem dois memórias da poeira, nem ferrando. Sim, cara. Tadinho. Muito bom, meu rei. Muito obrigado pela tua presença. Que bom que tu conseguiu pegar a sua DR no 50 e 50. Vamos lá, gente. Vamos lá, Poker. Pode transmitir a tela pra nós. Antes de começar, tem três passos pra seguir. Nossa, ele tá no real spin. Meu Deus do céu, é guerreiro. Vai explodir o computador. É o seguinte. Tem essa daqui e essa daqui. Qual das duas tem que cair? Poxa, é a Rutal. Não, a Rutal não. Não, não. A Ocaiba. A Rutal, a Rutal. A Rutal lá embaixo. Ó, faz o seguinte. É... Peraí, peraí. Tipo assim... Não, não, não. Essa era a intenção, cara. Qual foda? Eu tenho argumento. Eu tenho argumento. A DR não é a Xinha T5. Então tem que matar a Xinha T4 pra pegar a Xinha T5. Cara, olha a Rutal aí, mano. A Rutal já tá rápido, cara. Só você trocar pra ela aí, ó. Ó, conta a T10. Troca pra Rutal e conta a T10. Você vê, um, dois, três, aí. Já morreu. Pronto, vambora. Eu vou por favor dos sacrifícios. Vai ser a Xinha agora. Não, na verdade. Quem foi o primeiro foi a Rutal. Uma multimate de BNST6. E joga a Xinha de qualquer jeito. Meu Deus do céu. Me xingando, cara. O Dante vai me xingar, velho. Certeza. 50, 50. 5 de pitch. Com dois 50, 50 ganhos seguidos. Então é... É, o terceiro. Não sei se a minha hoje vai ser generosa contigo, não. Mas vamos embora. Eu tô desconfiança com a sua conta igual a minha, hein. Ah, minha deusa. Minha DR é maravilhosa. Veio pra mim. Cara, eu fui 50. Só os amigos fazendo o caminho. Só bora. Mas o que eu fiz pelo caminho? Meu Deus do céu. Eu fiz o mesmo amigo. Amizade. As verdadeiras são 50, 50. Essas que eu perdi no caminho. Exatamente, cara. Vamos embora. Olha aí. Veio cedo, moleque. Veio no 25, mano. Veio cedo. Nem ferrando. Olha o olho da decepção. Gastou tempo. Olha. Olha o lado do bão. Você pegou uma coisa na maior academia. Olha só. Bárbara. Não, por favor. E é boa. Boa. Muito bom. Ganhou 3,50 e 50 em seguida. Caraca. Estou segurando meu spike bem. Tem duas. Oh, está otimista, hein. Vai vendo. Só eu te faz agrado mesmo, Caiba. Eu espero elas desde a 1.0. Oxi. Eu previ a existência delas. Vamos pegar esse bifão gostoso. Vamos lá. É outro tipo de remo, né, Elisa? É. Agora é a prancha, né? Agora é a prancha de surf. Ah, saiu. Epa, mais um, cara. Eita, veio 3, ó. Veio uma perdição ali. E o espadão que o rapaz que o Shin estava querendo ali, ó. Vamos ver, vamos ver. Mano, eu estou curioso para ver, velho. Ó, 40 tiros já foi. Olha o cara d'água aí. Constelação. Esse é o que que ele está? Está C5 agora. Está bacana, boa. 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 É só C6 do Bennett que é um terror, né, Elical? Aham. Olha aí. 50. Olha o espadão. Não, 50 não. Está um pouco cima, né? Acho que eu esqueci quanto que estava. 55, 56 por aí. Cara de 60. Ô, veio cedo, cara. Vamos ver se é ela. Vamos ver se é ele. Vamos ver. Sentei. Bredo do Beco. Bredo do Beco, boa. Boa, moleque. Bom demais. Ah, eu esperei. Nossa. Está com o boneco e a arma. Não me dá uma arma dela. É um sinal dos mares. Ela nem no mar fica. É que... Ô, Eliezer, contém ironia aí, você não entendeu? Vai contém ironia. Ah, só dá, meu rei. É, a arma dele você já tem, né? Acho que eu vou ir com o Zapastinha. Sei lá. Muito obrigado pela sua participação e pela sua sorte do 50-50. Eu, conhecido como o único que vai atirar no sino. Caraca. Aqui, ó. Aqui mesmo. Antes disso, eu queria só mostrar o meu time aqui, que é o time da salvação, né? O time que vai atirar. E eu... Vamos ver. Eu conto com o auxílio da minha arconte dentro, bora. Vambora. Sem tiros. Da arconte, é baixada. Só dá ali, meu rei. Vambora, vai ser até só te pegar cedo. Não, calma lá. Bate fofo, não. Antigo bate fofo. Se você tem na rida, não é bate fofo mais, entendeu? É explode fofo. É o nome que pegou, cara. Agora é o apelido. É, né? O pior é que a galera faz por força do hábito, né? Xingar o boneco. Tadinho, mano. Ele é um massagista de TV, cara. Ele é massagista. Massagista de TV. Pô, é até duas Bárbaras, velho. O que me deixa triste, tá ligado? É que eu acho assim, da hora, velho. Eu uso ela como suporte, então tudo bem. Tu usa ela? Uhum. Ah, boa. Dá pra fechar as C6 e reviver os personagens. Usar os meus amiguinhos. Ó, espadão de favões e sua arma da Noelle aí, ó. Já usou no passado, né? É, tá. Eu explorei a arma do Spine com Bárbara. Não! Ah! A sua ideia é bem diferente. Não, o seu dele é diferente. Ele não! Explorei a arma inteira com a Bárbara. Pô, eu nem tinha ele. Vamos tentar, né? Tem 20 ainda. Vamos embora, vamos embora. 20 tiros garantidos. Na verdade, você tem um pouco mais com as poeiras ali da lojinha. É, o que mais? Você tem 30 tiros, acho. Não, dá mais 5, cara, não? Ai, meu pai. A Bárbara, você tem já. A Bárbara já tá... Vai dar uns 13 tiros. Bora lá. Vai dar mais 5 tiros pra você amanhã. Vambora. Olha aí que maravilha. Olha aí. Olha isso. Valeu a pena. Olha isso que maravilha. Boa. Aí, Márcia de Teiva. Boa. Veio o sino, meu rei. Agora a gente não abriu ele. Pronta o sino aí. Nossa senhora. Tá vendo aí? Bom demais. Tá vendo aí? Valeu a pena gastar o tirinho. Tu pegou o seu sino. Entendi. Já tem arma dele também. E arma pra ele. Ah, não. Santinha Baculo. Não, não. Eu tô bugando. Foi mal. Muito bom, Zerador. Muito obrigado pela tua presença. E funcionou a tática, tá vendo? Funcionou. Meu Deus. Ah, não, mano. O Azaro pôs na perita ali, velho. Não, o Azaro já ganhou. Só de fazer essa piada, ele já ganhou. Não, ganhou, ganhou. Não, ele é benita, cara. Tem que fazer. Vai lá, meu conselho. Vambora, meu rei. O Azaro. Vamos fingir que a gente não conversou há uns minutos atrás. Entendeu aí? Quanto é a sua situação. Vamos fingir também que não tá aqui no evento. Só tem um reset, pivete e é 26 de pitch. Só vamos. É Bennett? Glória a Deus, não é Bennett? Meu Deus do céu. Ô, mas pô, qual foi, mano? Até o Cubano acabar aí, você ia pegar a DR e vai tirar um Bennett, cara. Relaxa. Pode ir, Bennett. Olha o Bennett aí. Olha o Bennett. Ih, olha lá. O chip não funfou, não. O chip não funcionou, cara. O chip não funciona, cara. Confira. Não, não foi. Ah, não tá com vontade de outra. Agora vem, olha lá. Não veio, não veio. Não veio. Só amanhã agora. Não, só amanhã pra lá mais cheiros. É porque amanhã tem o resgate da Reset, né? Vamos lá e zero. Ô, mas na moral, isso é sacanagem. Acho que eu não vou ganhar nada. Nada. Vai, 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 vai. Ah, eu memórias. Memórias não. Sacrifício. Sacrifício não, eu tô doido. A sinfonia. Caraca, mano. Eu tô indo muito longe, tá ligado? A Bárbara aí, ó. Não, você viu que na Bárbara não brilhou nem roxo, tá ligado? Ah, é. Ó, cola aí. Mano, mas olha o que é efeito. Mano, olha o jogo da L0, o efeito que dá, tá ligado? No boneco, olha lá. Você tá vendo, Caiba? Nada. Parece assim, olha o jeito que brilha lá o negócio. É porque esse calvo joga em ultra. Ele, ó. É rico. Agora, hein? Dá uma coisa decente. Vem uma DR aí pra você me prestar sua DR pra fazer o vídeo, a L0. Ah, cola aí. Nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nada. 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 Vamos embora, hein? Ah, não. A DR, a DR, a DR. Ah, minha DR, pô. Minha DR também tá meio verde, então. Sacanagem, velho. O bom que agora tá pra Xenri, né? É, tá garantindo pra Xenri. Não, veio um olho. A olho da decepção já. Da Xenri. Da Xenri. Ô, Caiba. Todo mundo que eu tô falando que eu vou roubar o boneco pra fazer guia tá flopando. Já é o terceiro, mané. Ó, ó, casal. Que bom que eu tô assistindo. Confia, casal. Que isso. Confio. Vai lá, vai lá, vai lá. Só dá ali. Aí, ó. Brilhou. Aí, arma pra quequinha aí, ó. Até combina. Vamos lá, casinho. Pode transmitir sua tela pra nós, meu rei. Que isso. Não sei quanto é que tá o pitch, porque alguém tinha apagou o histórico. Nem sei se tô no garantido ou não, mas vamos lá. Fazer igual o Oneplay, né? O Oneplay só tacou 20 tiros, já brilhou dourado e veio o boneco do Banner. É, mano. Você lembra não que ele não lembrava de nada, tá ligado? Ele tava todo perdido, coitado. Cadê? Se eu pegar C2 do Diluc, eu vou ficar puto. Nossa. Se eu pegar C1 no caso, porque eu não tenho C1 na conta que eu queria ele. É, agora. É, agora essa é a questão. O pior que ele nem sabe se ele ganhar, tá ligado? Não, bom. Ganhou. Ninguém sabe se ele ganha o título. Esse é o ponto. É, não sei, né? Também. Aí que tá agora. Pelo menos foi bom, né? Bom, vou tirar na arma. Bom demais, Manobre. Caraca, hoje tá todo mundo na arma, né, velho? Tá vendo? Tchau, mano. É aqui o negócio. Já remarcou a arma, Manobre, já, né? Tchau. Só Deus sabe quando isso aqui vai aparecer de novo. Outra coisa também. C1, você pega depois. É, esse é o ponto também. C1, você pega no mochileiro. É, se ele tiver sorte de pegar, né? A gente fala assim, mas é porque tem a possibilidade. Cara, eu não tenho sorte de pegar a personagem do mochileiro aí. Brilho. Mas a Brilho do Beco também parece uma Favones pra caramba, hein? É, dois. Olha isso, duas. É, literalmente uma Favones pintada. Nem eu. Ele vai tentar pegar daí. Mas o caso tá só um veneno, hein? Vai agora, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se vem a pá dela. Meu Deus. Dois. Três. E agora. Olha lá. Aê. Ele até acelerou, tá ligado? Boa. Cara, moleque, mas eu imagino muito a DR chapando essa espadão, tá ligado? Na areia, surfando em cima dele, mano. É muita essa energia, velho. Cara, eu tô com 30 tiros. Eu vou de sino, velho. Atirando sino? Vou de sino. Só dele. Vamos lá. Bom demais, mano. Conseguiu pegar a arma sem garantia ainda, né? O pessoal que faz guia de personagem, eu acho que a DR valeu a pena ou não. Não, mano. Aí, já pegou bem, né? Aí, sim. E outro BN, perfeito. Constelação. Olha isso. Vou colei. Foi C6 da colei com isso, velho. C6 resetou, né? Resetou, tô o quê? Mano, já tomei tonto, já. Eu já tô perdido. Eu já tô perdido. É, eu vou dar de areia, né? Eu já sei que eu estou, né, cara? Tô sem saber onde é que eu tô. Você viu onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Vamos ver. Espadão de sangrento. Engraçado que o Dilucca parece com esse espadão na arte da espada sangrenta. É boazinho. Infelizmente não veio, meu rei. Não, calma lá. Ô, qual foi, mano? Agora não veio. Agora não veio. Agora acabou. Caraca, mano. Eu tinha ali... Olha, eu vi o Bennett por último. Eu vi o Bennett. É isso, perfeito. Eu já tinha olhado errado. Cara, tem mais de um. Vambora, vambora, vambora. Eu tô tentando. Eu tô tentando. É isso. Tá bom. Eu juro que eu contei errado, mano. Nem se eu terminar os tiros ainda. Mas dá pra tu pegar tiro no mochileiro ali também, ó. Antes que você esqueça, já que vai resetar a loja amanhã, ó. É. Lembra disso daí, de pegar. Muito bom, meu nobre. Muito obrigado pela tua presença, meu rei. Vamos lá, gente. Quem é o próximo agora? Barão Coelho. Pode transmitir sua tela pra nós, Barão. 50, 50, pit 11. Se ganhar ou perder, pra mim... Tanto faz, né? Eu tô feliz. Se eu perder, eu guardo o panelo. Então, eu fico feliz. Nossa, o senhor. Ele quer montar uma dupla neverita. Muito bom. Vambora, meu rei. Vamos lá. Pit 11 vai pro 44. Primeiro da Lid 10. Veio o último acorde. Ótimo. Arma maravilhosa pro Shell de Nuke, né, Lizer? E o Lizer não sabe de nada, não. É o ventilador da Lizer. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tá esquipando tudo, não, né? O Coelho do Car foi a defesa da ordem do abismo, cara. Pô, mas o Shell de Nuke é muito bom, cara. Dá dano pra caramba. É meio milhão, filho. Meio milhão na lapada. Bennett ficou a salvação de vinda. Nossa, mas ele droppou Bennett pra caramba, hein? Meu Deus. Mais um Bennett? Não, não. De essa vez não. Mais um tiro. Só o Lizer comprou dessas armas reais, né, Lizer? Só você mesmo, bicho. Eu não tenho, Amaral. Tem alguém que comprou uma, Amaral. Eu tenho a espada. Pô, pô, pra caramba. Foi. Aí é fogo, hein? Show, Barão Coelho. Muito obrigado pela tua presença, meu lindo. E pela tua... Pelo teu azar, entre aspas, né? Azar ou sorte? Eu não sei, cara. Acho que é 50, 50, né? Eu não tinha como ter azar aqui. É, definitivamente. Não, foi sorte. A situação do Bennett foi bom pra você. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo de Giros em Banner. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que bom que a grande maioria do pessoal aqui teve sorte, né? E quem não teve sorte, ainda assim, vai ter uma pequena chance de tentar, Durante esses próximos dias aí, a tá tentando pegar a Dérria e o sino, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E dá aquele tchauzinho, gente. Adiando. Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado pela presença de vocês. Adeus. É meu tempo da saída. Ai, 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 ai. Oxe, ele zerou, ué. O que que? Lá, ele. A Dérria, lá, ele. São as Kikik pegando todo o caminho, cara. Não, no meu caso foi mesmo. Pós, quando tem atraso, nós vamos ver. Tchau, tchau.